Tira de cabeça o Jean, agora vai dar contra-golpe, Vanderlei, se passar pelo Leandro Leite é perigo, boa bola mais esquerda para Fabinho, a chance do Caxias, cruzamento na área de cabeça, a gol! Gol do Caxias, carimba o passaporte para a semifinal Juninho, a defesa do São José estava toda no ataque, uma jogada rápida, Fabinho com perfeição na cabeça do pequenino Juninho, o contrapé do goleiro Tiago Volpi foi comemorar, coraçãozinho na câmera! E para jogar junto aos dois atacantes, perto da área da equipe do Caxias. Achei que tem uma falta lá para fazer a cobrança, vamos para os minutos finais de partida aqui no Centenário, Grêmio 1x0, Grêmio vai se classificando, já cobrada a falta, perna canhona, bola para a área, é feito! Gol! O Caxias chega lá com Marcos Paulo, camisa 18! Na cobrança de falta, Marcos Paulo, garoto, 17 anos, subiu entre os zagueiros do Grêmio, meteu a cabeça na bola, empata o jogo! O Botafogo chegando com o Leandro, dominou na meia esquerda, corta o Germano na marcação, vai tentar o toque, Juninho, dominou na entrada da área, tenta se livrar da marcação, bateu para o gol! Golaço! E que golaço de Juninho! Ele recebeu do Leandro, cortou a marcação e chutou de perna à direita, no canto direito do goleiro, o Danilo! É escanteio para o time do Botafogo, Juninho ajeitou com o caderno, ele que fez do primeiro gol, o árbitro autoriza, são 39 minutos no segundo tempo, cruzamento, a bola vai entrada, olha o gol! Olha o gol, olha o gol, olha o gol do Botafogo, aí tem o gol, e tem o gol, e tem o gol, e tem o gol! É do Tricolor, de Santa Cruz, e gol! O zagueiro experiente, marca o segundo gol do Tricolor aqui em Santa Cruz, para alegrar essa marcha, para a torcida fiel força, para a kamikaze, para todo mundo que está... Jogada de ataque no Botafogo, dominou, caiu o Gardim, bela bola para o alemão, vai tentar o chute, não, preferiu o toque, Alex Silva chegou chutando! Gol! É do Fogo! Alex Silva! Chutou forte, a bola desviou, a zague entrou! Olha o Botafogo tentando o terceiro gol, Alan Mota, Fábio Gama, boa, troca de passes, belo lançamento, para o Juninho, efetou o cruzamento, caiu o Gardim! Gol! Laço do todo! Botafogo 3, Lajadense 0! Roger Goulart, começa o jogo, Botafogo e Jota Maluseli, já estão correndo atrás da bola! 0, 0, 0, olha o Botafogo chegando, pela ponta esquerda, Leandro, cruzamento, opa, tira a zaga, impressionante, a bola quase sobra para o Alan Mota, voltou para o Gustavinho, chuta para o gol, a bola bateu na zaga, quase o gol do Botafogo, a chance mais importante, por enquanto, com o pessoal da Shop Zero, olha o Botafogo, ainda daqui a pouco eu falo da Shop Zero, cruzamento, segundo pau, a bola bate na zaga, o zagueiro tira, na verdade, coloca para escanteio, é escanteio para o Botafogo cobrar! Conseguindo assistir direto aqui de Curitiba, torcedor do Botafogo, olha a falta cobrada, a bola vai para fora, tiro de meta para o Fábio cobrar, e também o Alex Silva, Juninho bateu, a bola passa tirando tinta, impressionante essa bola do Juninho! O Sene arranca com o Juninho pelo meio, e deixa a bola limpa, limpa para Rafael, chuta em cima do goleiro! O segundo tempo começa e o Sene vai logo tomando conta do jogo, com mais domínio de bola, o time sumanturocense vai em busca do gol! Nesta cobrança, Juninho coloca sem chance de defesa, descontando para o time sumanturocense! Pouco tempo depois, Wanderson troca passas e recebe de volta e com tranquilidade, coloca no ângulo, empatando o jogo em 3x3! E foi assim que o time cenista estreou no Campeonato Brasileiro da CED! Seis minutos depois, teve gol de craque, Juninho fechou o primeiro tempo com o segundo do Sene! Na volta veio a goleada, ele, de novo, Rafael, fez um golaço de cobertura aos 30 minutos! E nem demorou muito para o quarto gol, foi do meio campo Márcio que bateu com perfeição! Autorizado, já vai bater Juninho, prepara-se, correu para a bola lá, todo gol! Um gol! A Bacaro Márcio, Juminho, Juminho, número 10, na marca. A Bacaro Márcio, Juminho, número 10, na marca. A Bacaro Márcio, Juminho, Juminho, número 10, na marca. A Bacaro Márcio, 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 abre o placar aqui em São Bernardo do Campo. Boa tabela de Juninho e David Denner. Aí o Juninho cruzou, a defesa não conseguiu cortar e chegou sozinho. Só para completar por baixo do goleiro Daniel. É o Maurício coloca a bola no fundo do gol. Agora o Mirassol tem um e o São Bernardo não tem nada. Sexto gol do Maurício no campeonato, ele que divide a artilharia do Mirassol na Copa Paulista. A bola vai rolar quatro horas em ponto, apita o árbitro, a bola rolando aqui na cidade de Lagiado. Botafogo e Lagiadense já estão correndo atrás da bola pela série D do campeonato brasileiro. Aí o Juninho para fazer a cobrança do escanteio. Vamos o Botafogo, vamos o cruzamento saindo. Olha o Gustavinho, o Eduardo Martini tirou, a bola foi fraca. Olha o rebote. Opa, o juizão deu falta, a bola sobrou. Chuta para o gol, Leandro, é para o gol. Olha o gol. A bola passa por cima, Leandro. Aqui no site. Olha o Botafogo, a falta. Pela minha esquerda, Juninho cobrou. De cabeça o César Gaúcho. A bola vai para fora. Quase o gol de empate do Botafogo aqui em Lagiado. Olha o Leandro. Magno vem para o jogo, vem para o ataque o time do 7. Bora para o Juninho, pôs no pé esquerdo uma bomba no poste direito do goleiro. E até o segundo tempo vamos ver como é que fica. Olha o Robinho. Olha o Robinho, foi lançado, chegou com perigo na Viraíense. Sai do gol o Eder, goleiro, para ficar como ela catou, bonito. Para a bola ali. Olha o Juninho, bola perigosa na boca do gol. Gol, não acompanhou a defesa. Danilo Mendes cobra. Olha lá no ataque, olha o Juninho. Armou bem a jogada, limpou o lance, virou bonito. Tocou na bola, que boa bola para o Bruno Donizete e para o Juninho. Bateu e é gol. Gol. Gol do 7. Juninho, camisa número 10. O 7 já estava buscando o seu gol, sempre com o Juninho. Criando todas as jogadas, aparecendo na grande área. E desta vez ele apareceu uma frente do Alain, que bateu sem defesa para o goleiro. Tchau. Tchau. E aí